A fumaça tá muito forte. A gente não tem como sair daqui se os bombeiros não chegarem. Com esses bombeiros que não chegam. Os telefones não funcionam mais. Alguém deve ter chamado. Ouviram a explosão dele? Tá vendo com certeza a fumaça. É cinema, gente. Os bombeiros estão chegando, sendo salvo. Os bombeiros estão chegando.